Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Over e hoje eu vou estar trazendo para vocês um tutorial simples, rápido de como você vai encontrar a chave da cobra aqui no Resident Evil 7, beleza galera? Antes da gente prosseguir eu quero pedir o seu like no vídeo e também quero pedir para você se inscrever no nosso canal aí galera e ativar as notificações para estar ajudando o canal a crescer, beleza galera? E passa a acompanhar aí o nosso conteúdo, ok? Bom galera, para me encontrar a chave da cobra galera, eu vou vir aqui na sala da caldeira, vocês lembram? A sala da caldeira, aquela que tem os motores e tal, quando eu chegar aqui galera vai ter essa velha aqui, essa velhota na cadeira de roda, eu vou seguir e vou vir aqui nessa porta, lembra que a gente já fez diversos vídeos no canal e dicas dessa porta aqui, como que você faz para abrir essa porta, tá? Se você não sabe, procure aí que tem vídeo no canal dela também, ok? Bom, então na hora que vocês chegarem aqui galera, vai ter essa porta aberta aqui, vocês vão descer Cuidado viu galera, porque bem aqui vai sair um bicho feio, ó Eu já vou dar um spoiler para vocês que vocês vão ver, né galera? Vocês vão ter que matar ele, ó Pronto Opa Matei? Matei Bom galera, então agora a gente vai atrás da chave da cobra, tá? Antes eu vou pegar aqui a minha erva e a minha bala, vou recarregar a minha 12 só por via das dúvidas E aqui galera, eu vou vir aqui para baixo aqui, ó Tem uma porta, eu entro, venho E agora eu vou vir nessa sala aqui galera, ó Na sala de dissecação, ok? Então, lembre-se, eu vou vir na sala de dissecação Estou entrando nela aqui agora, tá? E aqui galera, vai ter esse cadáver aqui Tá? Eu tenho alguns Fs para estar apertando e tal E para mim pegar a chave galera, da cobra, eu vou vir aqui no pescoço dele, ó E vou dar um F Se eu tiver no PC, tá? O Playstation É... Vai estar falando aí a tecla que você vai apertar E aí dentro galera, vai estar a chave da cobra Que vocês usam para abrir Aí ó, a chave aí galera Diversas portas no Resident Evil 7, tá galera? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou galera, se inscreve no canal Ative as notificações Dê like no vídeo galera Like no vídeo Comentários abaixo Falou galerinha